Viva as nossas paisagens, viva as nossas raízes, viva as nossas ideias, as nossas capacidades e os nossos talentos. Viva as nossas vitórias e os nossos sonhos. Dia 7 de setembro, celebra a independência do Brasil acompanhando o tradicional desfile cívico-militar aqui, na NBR. Desfile de 7 de setembro, nesta quinta, a partir das 8h30 da manhã. Legenda Adriana Zanotto